Dentro do Minecraft existe a opção de texturas, que modificam o jogo deixando ele mais bonito ou mais feio. Hoje o meu jogo vai começar muito bonito com uma textura com 512 pixels. Mas a cada partida que eu for ganhando, a textura vai ficar com menos qualidade até chegar a textura de 1 pixel. Será que eu vou conseguir jogar bem com essa textura de 1 pixel? Ela parece ser muito feia dentro do jogo. Então se você não deixou o like no vídeo, desce um clique no botão do gostei, porque assim eu vou entender que vocês gostam desse tipo de vídeo e vão fazer algo semelhante. E também, se você não for inscrito e gostou do canal, se inscreva aí agora mesmo. Mas é isso e bom vídeo a todos. Tá bom pessoal, eu já peguei a entrega da primeira partida com uma textura 512x. Dá pra vocês perceberem que ela é bem bonita, tipo o que quer ou não, né cara? 512x é muito pixel o que quer ou não. Então vamos ver como é que vai sair aqui, o que vai dar, né velho? Essa é a primeira partida do disco de mapa UI. Beleza, tá, vamos lá. Eu vou tentar pegar isso aqui do outro lado rapidinho. E só lembrando, outra coisa, faz muito tempo que eu não jogo BW, mano. Eu não tava jogando muito Minecraft pra você ver nessa. Eu tava mais jogando com meus amigos, tipo outros jogos. Opa, o cara errou a ponte, que bom velho. Dando descontar aqui pra nós. Beleza. Ah, ele... Hum, não deu, tudo bem. Bom, como eu tinha comentado com vocês no início do vídeo, a cada win que eu pegar e estiver aqui, eu vou trocar a textura. Cara, cadê o azul velho? O cara tá tentando pegar... Tá, ele queria correr e ele tentou me enganar pra... Já vai com o lobby já, então. Ah, eu tô percebendo que o nível do pessoal tá subindo, insistente. Tipo, pelo menos quando eu tô jogando Bad Wars. Eu, pelo menos, eu penso muito em pessoas que vão pegar e jogar o jogo pela primeira vez. Aí quando elas pegam e entram aqui nos servidores originais, aqui tipo, o que é mais difícil, o game. Aí, tipo, elas ficam meio perdidas porque não tá acostumado com o ritmo do jogo, que é rápido, sabe? Aí eu fico, pô, mano, tadinho das pessoas que, tipo, tá entrando agora no jogo, mano. Dá muita dó, sabe? Sei lá, mano. Eu, pelo menos, penso muito nisso. Eu sei vocês, se vocês têm uma opinião diferente. Se vocês tiverem, comentem aí embaixo pra eu saber. É sempre bom tá... Saber o que vocês estão pensando. Tá, são duas pessoas aqui. O amarelo e o outro... Aqui não é o Iron? Ele é... Ele é meio... Ah, entendi. Beleza. Aí, GG, né? Tá, só vamos subir aqui pra não deixar o cara, ele pegar essa vantagem aqui e ficar no alto. Beleza. O bobão caiu ali. O cara quis ser de babão, velho. Matei, GG. Bom, é... Pra gente adiantar um pouco a nossa vida, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. Pra quem não sabe, nesse mapa aqui você consegue usar uma bola de fogo e partir pra outra parte do mapa. É muito AP isso, cara. Eu pulo uma parte, velho. Ok? Então agora a gente precisa pegar e ir lá pro outro lado no cinza, cara. Não vai tempo pra fazer isso daqui tudo, né? Full. Beleza. Certeza que o Ciano vai acabar quebrando o cinza. Eu só espero que ele não esteja indo pra minha cama. Não, não tá, não. Nossa, vou pegar o final da treta aqui ainda. Isso vai ser muito bom pra mim. O problema é que agora eu não posso dar essa bola de fogo. Porque, tipo, se ele for direto, eu não vou ter nada pra impedir ele, entendeu? Pelo menos com essa bola de fogo eu consigo fazer isso. Então vai ser bem melhor pra eu conseguir... Opa. Ai, que mentira. Eu não sei como ele pegou esse hit. Pronto, agora a gente tá forte. Bom, ele tá sem cama. Uh, eu vou precisar de bola de fogo, cara. Vai de bola na mão, ele pode usar isso. É. Outra. Tá, eu vou tentar uma win nele. Ganhei. Feijou. Uh! Ok, tá bom, pessoal. Essa que foi a primeira textura 512x, mano. É bonita ela. Bonito, bonito. Muito bonita, muito bonita. Tudo bem, pessoal. Já tô aqui agora na segunda partida aqui. E eu estou agora com a textura 256x, que é a Dark Sea. Olha, eu vou tentar pegar e deixar a textura na descrição pra vocês, pra caso vocês queiram gostarem da textura, se quiserem jogar, tá bom? Tá bom, então. Começou a partida do mapa polo aqui. Vamos lá ver como vai ser. E por enquanto, tipo, não mudou muita coisa a textura, né, velho? Tipo, 256x não perde tanta diferença, acho que, pra 512. 200 pixels até que não fazem tanta diferença. Então, é isso. Fazendo uma cerimônia ali pra conseguir acertar o negócio, velho. Tá, eu não tenho mais bloco. Eu vou ter que dar um jeito de... sei lá. Ai, não consegui enxergar do bloco. Peguei um bloco. Esse cara bobão. Já o jeito que ele tá jogando já é bem troll. Acho que o certo é esse dele ter resetado também. Ok. O problema é que o servidorzinho tá bem lagado, né? High pixel, sendo high pixel. Tá bom. É, a gente conseguiu aqui matar o primeiro carinha? Acho que tá tudo certo por enquanto. Bom, pessoal, eu vou propor agora um desafio aqui pra vocês agora, mano. Vamos fazer o seguinte, pra pegar e não deixar o vídeo tão, tão enrolado assim. Eu vou pegar e fazer o seguinte. Se por acaso eu conseguir quebrar 4 camas na mesma partida, eu vou trocar de textura nessa mesma partida. Porque se não, o que queira ou não, é muita textura, sabe? Vai ficar melhor assim pra vocês, eu acredito. Então, adicionada essa regra a este vídeo. Beleza. Dois dima. E essa partida... Ok. Hum, foi até bom isso ter acontecido, cara. Eu tô sem o nosso muito de espaço. Por isso que eu acabei morrendo. Tá certo. Se eu tiver feito o clutch aí, seria problema. Vamos pegar essa parte do mapa aqui. Ai, cara, por que o cara taca isso no mapa, velho, dele, mano? Por que ele taca isso na ilha dele? Tá. Tudo bem. Ué, o cara não tá aqui, velho. Por que ele não tá aqui? Era pra ele tá aqui. Ah, tá ficando mais forte. Ainda assim, eu acho que eu mato ele. Parabéns pra você. Ele tá muito forte comparado a mim. Eu perco a cama, mas eu mato ele, velho. Ah, cara. Ele só me matou ele por causa de posição, cara. Eu poderia muito bem ter trocado cama, mas só que eu não fui imbecil, velho. Engraçado que o cara nem tá na partida. O teste dele é decaído. Cara, só apareceu na partida pra desgraçar com a minha vida. É sacanagem. Cara, é sério mesmo que ele não vai voltar? Vermelho também não tem cama. Eu não sei o que vai acontecer nessa partida. Eu vou ficar mais forte comparado a ele com o Gima. Eu vou pelo menos pegar duas esmeraldas. Super pulo e speed. Ele morreu. Boa! Boa! E eu vou ganhar a partida sem fazer nada. Let's go! A qualquer segundo, o verde vai ser eliminado. Eu espero que ele volte, cara. Eu não vou quebrar a cama dele. Eu vou esperar ela ser quebrada, tipo, pelo jogo. Mas mesmo que se ele voltasse agora, eu ia ficar muito forte. Ia tá muito, 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 muito grande no jogo. Mano, oito esmeraldas, doze dimas. É impossível eu perder essa partida, velho. Nossa, acho que aqui eu também... Aí eu ziquei, né? Ah, mas acabou, velho. Uhul! Textura 156x! Tá bom, pessoal. Olha, eu já peguei e já entrei aqui. E agora eu tô com a textura 128x, cara. Que é a mina ali. Mano, eu sentia muita falta de jogar com essa textura. Porque eu usava ela muito em 2018, mais ou menos. Então eu acho que quem tá assistindo esse vídeo aqui também deve estar com um pouco de nostalgia. Pra quem acompanhava naquela época o canal, velho. É, mano, saudades, mano. Bom, a gente tem um mapa aqui que a gente speedrun, né, velho. Acabei comprando errado aqui os negócios, tudo bem. Vamos lá. Só lembrando, a regra ainda tá valendo aquela regra das quatro camas. É importante lembrar isso. Se eu conseguir quebrar quatro camas na mesma partida, eu posso trocar de textura. Conta como se fosse a win, entendeu? Beleza. Já foi uma, agora falta três. Se você quebrar mais três, por acaso, né? Beleza. Nossa, as partidas estão ativadas. Eu, quando eu jogar a Bjoys, eu desativo. Nossa, o Rosas não tá no jogo, velho. Mas é uma cama, né? É uma cama. Eu acho que é válido. Nossa, cara, eu vou apontar. Ficou triste, foi embora, velho. Tadinha. Bom, já foram duas. Oh, todo elogido. Nossa, velho. Tadinha dele, velho. Foi pro outro lado? Ué. Olha, ele quis guardar os dimas. Beleza. Tá, dá pra comprar aqui isso. Cara, foram quantos camas que eu quebrei? Eu quebrei três. Não, deixa eu lembrar. Foram três já, né? Se eu quebrar essa, dá quatro. Ah, mas a parte vai acabar já. Complica, né? Está bom, vai. Beleza, quatro camas agora. 3, 2, 1, quebramos. Ok, agora vamos trocar de textura. Ah, o cara morreu. Nem ferrando. Meu Deus do céu. O que que é isso que tá acontecendo? Mano, que louco. Eu entro ali dentro e tipo a luz apaga, sei lá o que acontece. Eu nunca cheguei com a textura assim, velho. Essa aqui é a textura 64X. O nome dela é China ou alguma coisa assim, velho. Ah, não, perdi a cama. Mano, que da hora, mano. Que legal. Nossa. A textura é tipo meio que apaga a luz, tá ligado? Olha isso. É, mas já dá pra perceber que os blocos já mudaram drasticamente já. Beleza. O que é isso? Eu te vi esse cara... Juro que eu te vi esse cara aqui. Esse cara tava no meio. Tá, ele tá mudando de queda de algum lugar. Mano, eu juro que eu te vi esse cara aqui. Se eu morrer aqui, velho, foi bom enquanto isso tudo durou. Eu tava querendo se equipar, mas... Cara, o que que é isso, velho? Textura maluca, velho. Quando você entra na sombra, tipo, ela... Sei lá o que acontece. Ah, ferrou. Ele podia vir, né? Isso. Boa! Boa, campeão! Essa textura 32x aqui que eu tô usando aqui do RKY é muito bonitinha também, mano. Nossa, eu gosto muito de usar ela. Eu já uso ela também. De uma longa data de certa forma, mano. Ela é muito legal. Ela é muito bonitinha, velho. Eu, particularmente, quando eu vou jogar Bad Wars, eu gosto de usar texturas com 16x, 32x. Que é o que eu uso normalmente, pra não ficar muito exagerado, sabe? Porque é, tipo, um jogo tão, tão bonito assim e, sei lá, acho que perdeu um pouco da magia do Mine. Beleza. Tá. Nossa, quase morri. Com o coração. Será que o Biscoitito consegue matá-lo? Impossível. Ah, cara. Se ele tomasse algum KB, velho, tá. Ih, ele tá vindo, velho. Valeu! Eu double-click e pegou duas espadas. Tudo bem. Pegar vermelho, vai vir para cá. Eu nem peguei a forja lá, né, velho? Escolhi a opção mais fácil. Não queria ter escolhido. Putz, essa parte já não vai dar pra acabar com quatro camas. Oi. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Deixa eu ir pra esse baú ali, pra você ver. Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Deixa eu ir pra aquele baú ali, pra você ver. Tá, eu consegui o que eu queria. O cara foi embora. Legal. Depois da nossa luta aqui, mental, a gente conseguiu chegar a um acordo, velho. Cara, eu corri muito desse cara. Muito, 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 muito. Tá, gira dele. Agora vai tomar sanduíche, mano. Em respeito à decisão que ele fez, eu vou tentar... Ui, consegui, velho. Meu Deus. Consegui fazer o clutch aqui, velho. Beleza. Deu tudo certo no fim. Tá, eu tô errando aqui. Eita. Cortei. Uhul. Ok. Beleza, vamos lá, então. Já estamos com a textura habitual de biscoito de quase todos os vídeos. São texturas com 16x, mano. Beleza, então, mano. Vamos lá, então. Vamos ver aqui. Esse mapa eu acho muito legal. O Blossom, mano. É muito legal esse mapa. Cara, eu vou fazer um pulo arriscado. Legal. Acho que não erra aquele pulo, velho. Ainda se aplica... Tá, tá. Tá bom. Vamos matar esse cara aqui, velho. Vem cá, cobre. Ok, tudo bem. Acontece, mano. Não se preocupe. Uai. Tadinha dele, velho. Ó, ainda se aplica a regra aqui de se eu quebrar quatro camas, eu poder trocar de textura. Ainda dá tempo, acho, velho, de quebrar mais duas camas. Três, na verdade, né? Beleza. Nossa, eu coloquei escada em tudo aqui, velho. Meu Deus. Vem cá, você também. Seu kid. Morre aí. Nossa, que bola de fogo bonita, velho. Eu gostei. Eu daria o like por essa textura bonita, mano. Eu deixaria o like nesse vídeo. É. Você tá vendo o vídeo até aqui, mano? Comenta bolas de fogo. Pra eu saber quantas pessoas normalmente estão assistindo o vídeo até aqui, sabe? Então desce aí aí embaixo agora, rapidão. E comenta isso, fechou? Ai. Eu não me tirei só pra eu trocar isso aqui. Se o meu instinto fala pra eu fazer isso, por que não fazer, não? Tá bom. A gente já quebrou outra caminha ali. Agora se a gente quebrar mais uma, a gente pode trocar de textura. O problema é que aqui, né? Não, não faz isso, não. Além que eu podia passar em cima do seu fogo, né? Ai. Tá. Sai vivo. Meu coração. Tá. Beleza. Tá. Só tem eu e mais um cara com cama, velho. Infelizmente, acho que não deu. Mas tudo bem. Vamos só pegar ele picareta. O meu mouse tá dando umas falhadinhas de clique. É por isso que eu tô fazendo as coisas mais lento. Beleza. 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 Não cabe só pra ter sido um gigante todo aqui, mano. Acabei quebrando aqui, sabe? Aí ferrou. Nossa. Ui. Não sei como eu consegui matar ele. Acabei errando a mira ali. Mas GG. Caramba, mano. Agora eu tô com a textura de 8x. Eu sei que... Eu acho que não tá trocando, como que eu posso explicar, os blocos. Mas eu acho que os itens devem estar diferentes. E também o FPS aqui, mano, tá mais alto, velho. Então, né? Vamos ver como é que vai ser isso daqui, velho. Tá legal. Cara, até que tá tranquilo, velho. Acho que só tá com umas coisinhas só. Não é muita coisa. Eu acho que não tem muito bloco. Não. Mano, eu tenho que... Ai, meu Deus. Tá, vai. Deixa eu só prende. Tá, mano. Tipo... Eu queria... Eu não queria que a gente tivesse pensado na minha parte, que ele soubesse que ele sou eu. Mas tudo bem. Tá. A gente acabou aqui quebrando uma cama aqui. Essa textura aqui não mudou nada os blocos. Só é, tipo... É o hotbar. Sabe? Nada demais, mano. Eu nem considerei essa textura aqui como 8x. Mas é verdade. Então vamos tentar fazer o mais rápido possível um rush aqui. Pra conseguir trocar pra de 1x. Cara, a de 1x... Vocês vão ficar, tipo, assustados do tanto de coisa que tem. Tá, já foram duas camas. Só faltam mais duas. Se a gente quebrar mais duas, GG, mano. Tá. Vamos lá. Essa aqui é a terceira e aquela quarta. Então vamos... Bora lá, mano. 3. Agora só falta 4, velho. Nossa, o amarelo foi eliminado bem na hora. Que sorte, hein. Legal. Mano, a gente consegue quebrar isso literal agora, mano. Então bora lá. Imagina o erro isso. Hum... Aí ia ser feio. Legal. Bora lá. Meu sonho foi destruído. Mas está tudo bem. Ainda tem a cama da frente. Poderia menos perceber. Adeus. Beleza. Eu acho que agora eu consegui... Putz, não derrubei ele. Mas eu quebrei as quatro camas. Bom, eu acho que eu mostrei FPS pra vocês. Eu estou lá a 360. Ah, tá legal. Mas eu quero ver cadê 1x. Quantos FPS eu vou pegar, mano. Ó, tá bom, pessoal. Tamo lá aqui, ó. Textura de 1x agora, velho. Se liga. Vamos ver os FPS se subiu muito. Cara, por que não, mano? Caramba. Acho que tem que testar isso no mundo normal mesmo, né? Meu Deus, olha isso, velho. É muito feio, velho. Nossa, eu estava com a espada errada, velho. Tá, escada isso aqui. Legal. Mano, olha como é feio a textura, velho. Tipo, não tem qualidade nenhuma, velho. Não, mas esse texto é de 1x, né? Não tinha muita coisa o que esperar, pra falar bem a verdade. Tá, esse cara aqui do cinza. Vamos matar ele. Eita. Eita. O cara saiu do bloco, mano. O cara é bom. Tá, tem esse cinza que tá fulagadão. Opa. Nem ferrando. Imagina que ele é aquele justo buraquinho ali, velho. Não. Ai, se eu consigo espaço pra conseguir... Mas, cara, essa textura aqui de 1x... Ela é engraçada, mano. Não sei dizer muito bem. Nossa, tinha uma escada aqui, velho. Morreu. Tchê, tchê. Legal. Ah, tá. Só tem o verde agora. Tá pelo mapa aí. Quem sabe a gente tá. Tá, vamos ver a bola de fogo como é. Meu Deus, a bola de fogo é, sei lá... Um borrão. Muito bom, velho. Caramba, ele tá muito farmado, velho. Olha a armadura dele. Ele tá fulgiamante. Nossa, não, isso aqui é impossível. Hum... Tá. Vamos ver aqui. O que que dá pro conjo? Boa. Ele apertou no botão sem querer. Sai do bloco! Meu Deus! Caramba, o cara não sai do bloco. Mais GG, mano. Terceiro de 1x aí. Não sei se eu fizer 50 FPS aqui. Não sei ainda porquê. Mais GG, mano. É isso. Não sei se eu fizer 50 FPS aqui.